Uma das atividades mais apreciadas pelos alunos da UNAT é a dança. Além de melhorar a saúde, a dança proporciona momentos de alegria e congraçamento. Aos 81 anos, a Dona Irene esbanja a vitalidade. Na dança, então, isso se multiplica. É só falar em dançar que o olho dela brilha. Para mim, não tem dificuldade. Eu já estou com esses anos assim parada, mas estou levando aqui igual as meninas de 18 anos ainda. Já está no ritmo? Estou no ritmo já. Já quero hoje, eu não vou nem dormir direito. A dança une as pessoas e, dessa vez, ela uniu o programa de gerontologia social e programa de arte e cultura da coordenação de extensão da PUC Goiás. O Sexta com Arte a Velhice como Potência Criativa é um projeto para reaproximar os idosos neste momento onde o distanciamento social foi essencial. E a dança faz toda a diferença na vida deles. A programação que vai envolver arte e cultura, haja vista que o nosso tema aí é a velhice enquanto potência criativa, porque velhice é potência. Velhice também é atividade, velhice também é aprendizagem. A gente vai ter apresentações de dança, de teatro e de coral. Antes de subir no palco para o ensaio, as participantes colocaram a mão na massa. Elas deram os ajustes finais nas roupas. Durante a apresentação folclórica do sul da Espanha, a famosa seviliana nada de errar o passo. Afinal, a coordenadora do núcleo de dança da PUC Goiás está atenta a cada detalhe. Nós escolhemos um ritmo espanhol, que é a seviliana. É uma dança folclórica da região sul da Espanha e que nos seus recursos de ensino metodológicos e também essa potência de empoderamento feminino, do resgate da postura, de uma musicalidade ativa, que ativa as coordenações motoras ali, reaviva o cérebro pela percepção do olhar, pela lateralidade. Então a gente falou, bom, esse vai ser o melhor estilo, a melhor modalidade para a gente trabalhar. A dona Vicentina, aos 68 anos, participa a dois do núcleo de dança. Ela conta que a vida dela mudou. Hoje, ela é outra pessoa. Você tendo um momento de descontração, é tudo de melhor na sua vida, né? Melhora tudo em você, o seu corpo, a sua mente, né? Ao redor, ao seu redor com as pessoas. Tudo é muito bom. As amigas, as colegas, as professoras, né? Em casa também é muito bom, porque você tem aquela calma. Aí você organiza a sua vida. Foi tudo de bom a dança na minha vida. Melhorou tudo na minha vida. Música 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 Obrigado.